Parabéns aí o pessoal que é gremista em Cero Grande do Sul, são campeões! Nós temos ainda as Colorado correndo atrás, mas vamos chegar lá! Não podemos desistir, Colorado! É a vez do Grêmio! É a vez do Grêmio agora! Parabéns meu povo Cero Grande, gremista! A louc than to the city? Não podemos desistir, Colorado! A conf tät плюс, fogão em Cero Grande do Sul! É a vez do Grêmio agora! É aoendo crescendo o PacificSnepe! A louc than to the Fort! A s sporting terrível dentro dos casos! Onde é o Brasil adestim, ato deu pra到 a fome! Os tempos da tua história Voltam no Grêmio do Amor Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aflaltiremos o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver E o Grêmio é um bom grande E o colorado, igual eu sou colorado Prefeito, o Grêmio não é colorado Mas aqui vem a desafiar O jogo de Grêmio Porque todas as remisas que são do Grêmio E são uma questão que ele é também Que o Grêmio Então, colorado, a nossa vez vai chegar Vamos aguardar Não adianta, agora é a vez que é, e ainda nós vamos chegar lá também. Atrapa tanto a premissa do Serro Grande do Sul, e agora nós estamos partidos para o Serro Grande do Sul. Atrapa, a parte da política, respeito do Serro Grande do Sul, 3 a 1, campeão de maúcho, Grêmio.